Olá, meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em linguagem corporal. Você sabe por que a Rainha Elizabeth anda sempre de bolsa? Você pode ter várias respostas, até as mais engraçadas possíveis. Mas ela anda de bolsa por uma única razão. Não se pode tocar a rainha, não se pode cumprimentar a rainha. Quem toma a iniciativa de cumprimentar é a rainha e não o súdito. Então ela anda com aquela bolsa do lado, se constitui um objeto de barreira para que a pessoa não se aproxime dela. Quando a pessoa se aproxima, ela ergue a bolsa e automaticamente a pessoa se afasta dela. Esse é um dos principais motivos. Aliás, para cumprimentar, existem várias regras ocultas num cerimonial da rainha. No momento que ela troca a bolsa de mão, pode significar uma mensagem muito clara para a sua assessoria. Ou seja, ela quer sair, ela quer ir embora, ela não quer ser mais entrevistada, ela precisa fazer outra coisa. Essas mensagens subliminares são todas mandadas por meios de linguagem e gestos corporais. Lembre-se, a bolsa é um objeto de barreira. Toda vez que alguém colocar a bolsa na sua frente, ela não quer contato com você. Outra curiosidade sobre bolsa. A mulher, quando ela senta perto de um homem ou senta perto de uma amiga e coloca a bolsa do lado e solta a bolsa, é um alto indicativo de amizade e de confiança na outra pessoa. Porque a bolsa da mulher tem objetos que só pertencem a ela. A bolsa é um objeto extremamente pessoal. Ao colocar do lado, a mensagem é clara e direta. Eu confio em você. Se ela puxar do outro lado, a indicação é clara. Eu não confio em você. Mas também lembre-se que ela pode constituir uma barreira. Se ela colocar do lado e segurar na alça, é uma barreira entre você e a outra pessoa. Existem centenas e dezenas de dicas aqui no nosso canal. Você é o meu convidado.